Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar um dia inteiro na alimentação da Isabela. Agora são 11h13, ela acordou faz mais ou menos uns 15 minutos. Como eu trabalho em casa, home office, eu tenho horário certo pra almoçar. Então, pra não atrasar o almoço dela, eu vou acabar optando por dar alguma coisa mais leve pra ela comer agora de manhã. Então, eu vou dar pra ela bolachinhas com suquinho e daqui a 1h30, 2h, mais ou menos, ela vai estar com fome e aí a gente almoça junto. Tem dias que ela acorda um pouco mais cedo, quando ela acorda por volta de 9, 9h15. Se ela acordar até 10h, eu dou uma comida mais nutritiva pra ela, seja um mingau de fruta ou seja uma panquequinha de banana. Mas 11h da manhã, tipo, se eu der alguma coisa pra ela agora, ela vai querer almoçar lá por umas 5, 6h da tarde, vai pular janta, vai bagunçar tudo. Então, a refeição dela vai ser bem simples hoje. Bela! Dá bom dia? Bom dia, papai! Não, não é o papai não, é até o pessoal. Fala, oi pessoal! Oi, Daniel! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Você acordou com fome, filha? Sim! O que você vai comer? Suco e? Bolachinha? Sim, bolachinha. Mamãe vai lá fazer pra você. O que foi, Magrela? Você quer aparecer no vídeo? Vai, Magrela, dá oi pessoal, dá bom dia. Bela! Então, aqui nós temos 6 bolachinhas e um suquinho. Você gosta de suco de maçã? Que é isso? É da mamãe. Você gosta de suco de maçã? Sim. Tem um bom apetite, tá bom? Tá bom. Ó, você apertou errado. Isso! Oi, oi, oi! E agora, uma e pouquinho da tarde, almoço. Eu fiz peixe aqui em casa, mas a Isabela, ela tá meio resistente com peixe. O peixe, ele ficou meio seco, então eu sei que ela não vai comer. Optei por ovos. Aqui, ó, no prato dela, vocês podem ver. Arroz, feijão e um ovinho mexido com espinafre. Vamos comer, filha? Olha, Pocá. Vamos comer? Sim. O Popeye é um marinheiro. E ele trabalha navegando pelos sete mares. E ele é magrinho, baixinho. E quando ele precisa ficar forte, ele come espinafre. Vamos? Bocão? Sim. Bela, vamos comer comida? Sim. Tá gostoso, Bela? Sim. Por que que a Bela tá feliz? Porque eu queria abrir a casinha. Você queria abrir? Ah, depois a gente faz a casinha. Agora tá na hora de comer, tá na hora de fazer a casinha. Tá? Depois a gente faz a casinha. Depois você mostra pra mamãe onde é que você tá errando. Mas você tá vendo que a mamãe tá trabalhando. Então a mamãe não pode ficar parando toda hora pra te ajudar. Não é verdade? Sim. Então a mamãe fez o papá. Vamos fazer papá. Se der tempo, que a mamãe também tem que comer, que a mamãe não comeu ainda. A gente brinca de casinha. Se não, só à noite, tá bom? Ela tem dois olhos e ela tem uma boca bem aberta. Uma boca bem aberta, cheia de dente? Sim. E dois ouvidos. Dois ouvidos? E dois nariz. Dois nariz? Uhum. Nossa senhora, é muito nariz, não é não? Uhum. Não, não, é muito? É muito? É sim, mãe. Mas quantos nariz a Bela tem? A sua? Aí, gente, funciona mais ou menos assim. Opa, caiu. Eu tenho um nariz vermelho. É? A Bela tem três anos. É. Eu tenho três anos porque eu tenho uma garrafinha de cavaleira. Ah, é de vaqueira. É de vaqueira. É. É de vaqueira porque... E a Bela tem preguiça de comer sozinha. É, porque eu tô muito... Então, entre brigar, xingar, espernear e me irritar e dar comida na boca, eu prefiro dar comida na boca. Porque nos dias que eu não dei comida na boca, tipo assim, 40, 50 minutos pra criatura comer. Eu só tenho uma hora de almoço. Então, é só uma hora que eu tenho de almoço. É primordial pra mim. Tem dias que eu uso minha hora de almoço pra lavar louça, que é o que eu deveria fazer hoje. Mas tá um sol lindo lá fora e um frio invernal dentro de casa. E eu vou preferir ir lá pra fora. Enquanto isso, a Isabela come. Dá tchau, Bela. Tchau. Mas eu vou querer ir lá fora com você, mas depois eu vou ir lá fora com você, tá bom? Tá bom. Depois que eu comer também. Então, vamos comer rápido, né? Tá bom. Pra eu ir lá fora com você, porque eu vou estar com fome. Isso mesmo. Eu vou dizer que minha mulher é de cabaleira. É de vaqueira. É de vaqueira. Ela não quis comer tudo. Sobrou uma, duas, três, uns quatro, quase cinco colherzinhas de comida. E aí, daqui a pouco, nós vamos para o lanchinho, né, Bela? Bela? O que você quer? Só quero uma maninha. Não tá na hora do seu lanche ainda, tá? Tá. E agora, cafezinho da tarde. Aqui nós temos meia laranja e meia banana. Vamos papar, Bela? Sim. É. Eu gosto de ovo. Você gosta? É o mexidão do papai? Tá quente, né? Opa, cuidado pra não cair. É o... Ah, bocão. É o doutor Dolores. Vamos sofrer ver ele. Hum... É o doutor Dolores. Diga oi. Oi. Eu vou jogar seu celular. Já, vai. Eu vou segurar seu celular também. Não, depois eu deixo você segurar meu celular. Depois, você assiste o seu filme de mamãe e de papai no seu celular. Ah, é? É, e aí, eu vou entrar e aí, aí, eu vou me pegar e aí, eu vou ler o filho deles. É mesmo? E aí, mas se for, vai ficar aí. Cadê aquele bocão grande? Arrm. Arrm. Hum... Quer tomatinho? Pega tomate. E é assim, gente. Eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês que nesse tempo de pandemia, a gente tá praticamente sem rotina. É o horário que acorda, tenta fazer uma refeição de 3 em 3 horas. Eu também tô trabalhando home office. Então, não é sempre que eu consigo proporcionar uma alimentação 100% pra ela, como eu fazia lá na infância, na primeira infância, né? Pra quem acompanhou aqui. A noite ela se diverte mais, ela fica com o pai, eu vou pra academia. E é assim. É que a gente segue. O importante é que o defeito com amor, encadinho de disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, não esqueça de deixar aquele joinha, curtiu, se identificou, se inscreva no canal e veja mais vídeos semanalmente. Fique com Deus, um beijo e até a próxima. Fique com Deus, um beijo e até a próxima. Fique com Deus, um beijo e até a próxima. Fique com Deus, um beijo e até a próxima. Você já ganhou tanta boneca de presente. Você quer ganhar mais boneca de presente? Não, não. Você não ganhou boneca de presente? Não. Não, mas eu venho a minha boneca de biquete. Eu tô sem dúvida e meu dedinho. E cadê seu povo? Eu vou mudar ele deitado. É. E o gatinho? Cadê o gatinho? Tá lá no meu copo. Você entra direito. Onde podemos encontrar o tesouro segredo? De gavazinha, tá comendo. É um bebezinho. Passa a mão no relógio do papaizinho. Aí. Obrigado. De nada. Tem que buscar a mamãe. É. Por quê? Olha, desligou sozinho. Foi. Mamãe, eu te vendei no seu salão. Não, não. Vou colocar um. Olha o tomate. Pega o tomate. Ah, minha cor tá doendo. Deixa aí, senão você desconfigura tudo. Por quê? Olha, ele ficou gatinho. Foi. Eu adoro esse relógio. Boca. Ah, hum. Eu quero um relógio rosa. Eu vou comprar um relógio rosa pra você. Ei, minha cor tá doendo rosa. Eu passei aqui pra todo. Foi. Vamos comer uma mamãe de gavinha. Hum. Eu não quero comer mamão verde. Mas onde é que tem mamão verde? Em algum lugar. Entendi. Não bate no papaizinho. Bate lá. Ah, bom. Ah, ah, ah. Bate aí, linda. Come você um pouquinho agora, sua vez. Aí tá frio. É, depois a gente limpa. É areia. Areia? É. Tá bom, come um pouquinho. Areia, um pouquinho ou outro. Um pouquinho ou outro. Vou comer mais frio de novo. É comendo a som, né? Não. Come direitinho. Eita colherada bonita, Jamila. Ah, uita só. Continua. Tá bonita. Não. É. Eu não perdi. Eu não perdi. Eu perdi com o meu pau. É. Não perdi meu amor. É. Pode. Come aí, filha. Come aí. Não se distraia, não. Não tô de barriga. Não tá distraída? Não. Ah, tá. Ela tá comendo o pratinho dela tudo. Eu vou conseguir. Você vai conseguir? É, eu já comei todo o meu bicoito. Que bom. Porque eu cortei. Foi? Vamos lá. Vamos lá. Não. Não. Eu não perdi. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Quá. É, eu não perdi. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Para mim isso não é certo? Não. Uou. Que preguiça Preguiça? Ó A boca um Já, já, você vai dormir Cadê aquele bocão bonito? Iupi Vou ter que limpar o chão Que tá derramando mais no chão Que tem na sua boca Molhou? Bocão Bebê, bebê Bebê, bebê Bebê Desbogão Tá acabando Tá acabando Ela falou que vai comer tudo? Tudo 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 Bocão Bocão bonito Bocão 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 Boca Você quer ir pra onde? Você quer ir em algum lugar? Nós vamos em algum lugar Nós vamos buscar numa Aí depois você vai passar pra onde você vai? Lençóis Aquele bocão Eu quero ficar sozinha Você quer ficar sozinha? Aonde você quer ficar sozinha? Eu vou ficar sozinha Tá bom, calma Falta só mais um golinho, filho Tá bom, já não consigo pegar mais um Ei, comeu tudo Parabéns Você quer assistir agora? Tá bom, então dá um tchau 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 Tchau